Pegue uma caixa de papelão e monte ela do avesso pra gente esconder o que está escrito na caixa, o que vem geralmente escrito na caixa. Pegue uma caixa de leite e coloque dentro dessa caixa pra dar uma altura, em seguida amasse alguns papéis de seda coloridos e coloque dentro da caixa e finalize colocando os bonecos sentadinho dentro da caixa. Para dar o toque final, pegue uma caneta preta e escreva o nome do aniversariante. Assim ficou a nossa decoração, que pode ser usada pra centro de mesa, pra decoração da mesa da festa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!